salve galera aloha tudo bem com vocês hoje eu vou falar de um equipamento muito muito específico utilizado por alguns grupos de tropas especiais que é pouquissíssimo lembrado a gente vê em alguns filmes alguma coisa mas esse tipo de equipamento você já viu por aí mas eu tenho certeza que você não sabe para que serve ou que era dessa tropa especial específica então fique ligado porque hoje eu vou mostrar para vocês um alicate multi-tool das equipes de eo de aqui fique ligado eu sou o ancaço e você está no ponto de flash e e aí bom vamos lá gente como eu falei eu vou mostrar um equipamento de uma tropa chamada eo de o que é uma tropa de eo de é a tropa de descarte de artilharia explosiva ou seja o esquadrão antibomba essa tropa de equipes especiais são uma das tropas mais importantes que existe no mundo essa tropa especial ela se destaca muito porque mesmo que forças especiais como seios pop marines espéte nas entre outras forças especiais todos esses operadores são especialistas para produzir bombas e artefatos explosivos caseiros mas só as equipes de eo de são habilitados verdadeiramente para desarmar bombas tá não é tão simples quanto aparece no cinema não é tão tão glamouroso é um trabalho muito muito perigoso existe uma treinamento muito muito específico e equipamentos muito muito específicos tá e por conta disso eu vou mostrar pra vocês hoje um equipamento que você já deve ter visto na internet principalmente em sites chineses que ele está aparecendo bastante essa multitud tá que é uma releitura uma leitura do gerber mp60 eo de essa ferramenta aqui tá eu não vou entrar em detalhes porque vai sair um vídeo específico isso se já não saiu se saiu vai estar aqui no card sobre esse multitud alã o que que esse multitud tem um de específico com relação aos outros primeiro vou deixar bem claro o seguinte o mp600 da gerber foi o primeiro multitud que eu conheço tá que eu vi lançado especificamente para as equipes de demolição e esquadrão antibomba existem outros existem a um monte tem uma versão do mp600 da ledman que também tem essas ferramentas eu vou deixar imagem dele tem uma versão do supertudo 300 também que é o de e existe uma versão também da sog que é o power look eo de tá mas hoje nós vamos falar do ledman mp600 eo de então vamos lá primeira coisa ele é uma ferramenta ferramenta o ht ou seja que você consegue abrir o alicate com uma única mão tá que isso para algumas equipes algumas situações é muito útil e importante sem fazer movimentos bruscos mas fica ligado porque vai sair um vídeo específico sobre isso se já não saiu tá aqui os cards então vamos lá primeira coisa muito importante dessa ferramenta o alicate vocês podem ver ele tem uma parte vazada aqui ó tô vendo pra que que serve esse tipo de alicate isso aqui serve especificamente pra você amassar pra você limpar um um conector do explosivo c4 tá gente então isso aqui serve pra você amassar limpar prender um conector de explosivos c4 como ele é um alicate pra equipe de demolição e bombas é muito importante ter esse tipo de ferramenta disponível outra coisa que ele tem específica tá essa função gente é quero deixar bem claro que esse aqui é uma versão uma cópia tá vinda do aliexpress do original mp600 tá isso aqui não é a versão original então ele tem algumas folgas beleza beleza mas isso aqui facilmente se ajusta eu peguei emprestado e depois eu vou dar um talento dele para ele ficar melhorzinho e ele tem esse pino tá essa função aqui e pra que que serve essa função para você ir e espetar fazer o furo no explosivo plástico no c4 tá é para isso que serve então você vai usar isso aqui vai fazer a função vai fazer o furo do explosivo c4 vai introduzir o gatilho do c4 e vai limpar ela essas são as ferramentas extremamente específicas que o equipamento de eo de precisa ter tá fora isso o alicate o mp60 consta com trava na nas ferramentas tá ele tem um abridor de garrafas e uma chave de fenda uma chave de fenda pequena tem também uma chave de fenda média uma lima com uma lixa um abridor de lata desse lado temos uma pequena lâmina serrilhada vamos ver se ela tá afiada não fiz teste de afiação nela gente pegar aqui uma folha de caderno vamos ver se está afiada é podia estar mais afiada né mas a gente vai resolver esse problema logo mais esse canivete acabou de chegar da china tá é o inscrito aqui do canal emprestou pra gente assim que chegou e deixou comigo para mim poder fazer algumas melhorias e adaptações sobre ele a ponta não sei se vai dar para ver a ponta também arredondada e não vai dar para focar direito mas a gente vai trabalhar isso deixar ela mais funcional temos também uma chave de phillips um lugar para você deixar passar um fiel em linhard ele é na cor tan com preto particularmente eu achei muito muito bonito para você abrir as ferramentas obrigatoriamente você tem que abrir o alicate tá Alain mas isso não é uma desvantagem com relação aos outros multi-tools na verdade é o seguinte eu vou explicar isso no outro vídeo sobre ferramentas OHT uma coisa legal o alicate dele vamos ver se vai focar ele tá bem justinho bem fechadinho tá tornando ele uma ferramenta de precisão muito muito boa a fora isso ele tem um cortador de fios aqui para te ajudar nas suas manobras e ele é um alicate que não tem mola beleza galera olha para saber mais sobre essa ferramenta e seus empregos ou quem sabe se vocês deixarem aí no comentário que querem ver as mudanças que serão feitas os ajustes que serão feitas nesse alicate deixa aqui nos comentários eu quero ver que aí eu gravo um vídeo mostrando para vocês todas as modificações que eu vou fazer nele tudo bem galera esse é o MP60 EOD espero que vocês tenham entendido quando vocês verem lá pelo Aliexpress esses alicates com essas funções e não conheciam espero que agora vocês tenham entendido o porquê dessas ferramentas mais específicas tá ok galera se curtiu deixa seu like para fortalecer para mim saber que vocês estão gostando do nosso conteúdo não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para saber mais sobre equipamentos e suas origens específicas entre outras atividades que estão vir por aí e nunca se esqueça examine tudo e retenha o que for bom eu sou o Alancarcio e você está no ponta de flecha